Durante quatro anos, o Verenildo morou na rua, mas após ajuda psicológica e a regularização dos documentos pessoais, passou a trabalhar como autônomo e há três meses mora de aluguel, ou seja, tem agora qualidade de vida. Ele fala que a ação é muito importante para ajudar outras pessoas a voltarem ao meio social. Essa ação é muito importante para a gente porque, poxa, não tinha ninguém que olhava pelas nossas situações aqui na rua, porque a maioria é doente, dependente químico, não é verdade? Então a sociedade às vezes fica com medo, discrimina um pouco, mas tem muitas pessoas aqui que elas são gente que são formada, tem gente que tem uma profissão boa, tá entendendo? E, poxa, todo mundo está muito feliz com essa ação, através do Dr. Marconi Pimenta, através do CAPSAD também, de todos que estão aqui, né? E é muito importante para a gente. Por exemplo, eu fui morador de rua também quatro anos, hoje, graças a Deus, através do CAPSAD, trabalhando no psicológico, eu consegui abrir a minha mente novamente para me envolver na sociedade. Estou muito feliz com essa situação de poder voltar a me envolver com a sociedade, de poder, hoje já estou com a minha família, está tudo de boa, graças a Deus, e fazendo novas amizades na sociedade e podendo ir para a frente. Na noite desta quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Amapá, através do Grupo de Trabalho de Atendimento das Pessoas em Situação de Rua, realizou o primeiro mutirão deste ano. A ação foi coordenada pelo juiz Marconi Pimenta e aconteceu na Praça da Bandeira, por onde passaram dezenas de pessoas que vivem em situação de rua. O propósito da ação é oferecer às pessoas em vulnerabilidade social a possibilidade de regularizar os documentos, incluindo o título de eleitor. É uma ação importantíssima que garante direitos constitucionais fundamentais dessa população invisibilizada, sofrida, às vezes acometida de vícios, álcool, drogas, que ninguém quer chegar perto, que dizem que incomoda, eles são chatos, mas a gente está aqui, exatamente para tentar tirá-los da invisibilidade, dando garantia do primeiro emprego, da primeira moradia, dos documentos que levam ele a ser um cidadão eleitor, a um cidadão candidato. É isso que a gente está se propondo fazer aqui. O mutirão teve inúmeros parceiros, como a Defensoria Pública, Prefeitura de Macapá, Governo do Estado e Tribunal Regional Eleitoral. No ano passado, foram realizadas duas ações deste tipo aqui em Macapá e uma na cidade de Santana, beneficiando mais de 150 pessoas. Nada melhor do que depois de 35 anos de Constituição, essa promessa constitucional tem que ser colocada em prática, afinal de contas são pessoas, são pessoas humanas que vivem nessas condições. Então isso importa para o Poder Judiciário, importa para todas as entidades que estão aqui, governo, prefeitura, Defensoria, Justiça Federal, todos nós. Importa porque é uma pauta de inclusão. Particularmente em relação ao Tribunal Regional Eleitoral, essas pautas são da nossa gestão. Nós tivemos agora, semana passada, por exemplo, uma pauta da inclusão das mulheres, temos trabalhado muito a pauta indígena, e essa aqui é uma pauta que entra na nossa agenda. Nós temos que nos importar, nós precisamos nos importar, todos nós. Afinal de contas, se nós queremos uma cidade melhor, um Estado melhor, nós temos que olhar por todos que moram aqui. Todos são cidadãos, todos têm que ter os direitos garantidos na Constituição, e o Poder Público, o Poder Executivo, o Poder Judiciário e também o Legislativo, todos nós, a nossa missão é essa. Nós temos que arregaçar mangas, parabéns ao doutor Marconi Pimenta, não fosse essa cabeça pensante, essa ideia brilhante de arregimentar todos nós, essa grande ação, isso não seria possível. Além da parte documental, foram entregues kits de higiene, cobertores, atendimentos psicológicos, kit de bebê, cadastro no setor assistencial, e foi servido um sopão. Praticando verdadeiro ato de cidadania, oportunizando o reconhecimento deles como cidadãos, tirando do anonimato, dando aos mesmos dignidade, sobretudo, que são pessoas humanas, nossos irmãos. E o Tribunal de Justiça, nesse mutirão, juntamente com diversos órgãos, está nessa ação, praticando essa ação, e vejo que é muito salutar pegar essas pessoas, acolher essas pessoas. Todos nós temos que dar a nossa contribuição. O Poder Judiciário não somente julga, é a nossa principal função constitucional julgar, mas também nós exercemos e praticamos políticas públicas, dando visibilidade às pessoas. Esse é o sentido dessa ação.